Como mora lalau nesse nosso Brasil E tem até ladrão de fraco e cartola roubando ladrão Dessa tal de falcatrua E o micrófono da fraude e da corrupção Continua devorando os irmãos e fazendo das suas Roubo até da merenda e crianças carentes E a nossa senhora só não roubam São Jorge Porque ele mora na rua Roubo até da merenda e crianças carentes E a nossa senhora só não roubam São Jorge Porque ele mora na rua E a cruel? A cruel rapinagem só vai acabar, só vai acabar Quando o nosso governo parar de manobra Na hora que a impunidade deixar de perar E meu povo faminto tiver mesa fata e grana de sobra Quando a nossa mãe pátria se livrar de quem não presta E o dinheiro do cofre render pra valer sem desaparecer A nossa renda vem distribuída pra quem merecer E o desvio de verba pro banco suíço não acontecer E o povão com salário decente em ambiente de festa Podes crer, consagrar o presidente e cantar Parabéns pra você Vou dizer parabéns Parabéns pra você Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Diga lá parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Nessa data feliz E o presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Nessa data feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns